Mas é ensino, será que o primeiro contato, ele tem que abrir um monte de side por enquanto. Joga um veneninho, mas o boster já antecipa bem demais. Lez já aparece, tem confinamento, tem também um nano enxame. Vamos ver se ele vai realmente querer gastar essa ultimate agora. Vamos ver, ele tá pulando pra pegar a informação. Será que vai ser enfrentado? E o boster surpreende bem demais. Gasto primeiro ultimate ao Laude. Agora vai gastar mais um. Um bom abate, mas o Léo tá de volta. É, três contra três, mas esse confinamento vai afastar os jogadores da fanática. O Laude tem a chance de fazer esse domínio do Bomb agora. O Nani chega pra ganhar tempo, tem mais um no Bomb. O Kawan passou por cima, o segundo já foi ativado. O Lass tem também um pra tentar ajudar. E olha só, não tá plantada abertinha. Spike vai desarmando o Twizz. O Lass já tá com o verdura. O Lass defende muito bem o Spike Site. Louque sonhador. Louque sonhador. Doze a seis. Tem muita chance. Tem seis oportunidades de fechar esse mapa. Outro round maravilhoso, cara. Que maravilha ver a Laude jogando desse jeito. A melhoria do domínio agora ali da... Quebrado ali, né? Da pedra junto com todos os jogadores. Porque contra a DRX eles tentaram fazer isso, mas a DRX gastou a Paraná do Twizz. É agora, hein? E depois conseguiu fazer o redomínio. É agora, hein? Dessa vez mais um ótimo combo na sequência. Punindo o Dirk. E já ia morrer. Se eles levaram esse round, aqueles de lá, essa altura do campeonato pelo DL já ganharam. Muito próximo de ganhar esse mapa. Vamos lá. Pode ser agora o Dirk. Já foi explotado, faz esse avanço e ele vai tentar buscar aspas no cartucho de tinta. A troca agora com o Chronicon, mas Kauan vai pra cima. Vai, Kauan. Leva dois jogadores. A vantagem é toda nossa. Pode acabar agora. Parte pra cima deles aqui do Aloud. Tá só o Leo aqui. O outro já infiltrou muito bem pelo meio. Mas o Leo perdeu a cabeça. A Spike tá dropada. E o Monster, ele não tem o que fazer. Ele não tem o que aprontar. Só tem que entender que a Aloud chegou pra amassar o Fornácio nesse jogo. Pra surpresa de muita gente aqui. A Flávio chega de uma grande campeã do Márcio. Mano, eles tinham bravo. Mas também durante a E-méia não foi campeã, mas chegou como talvez o melhor time. E agora a Aloud encontrou como lidar com esses caras. É isso. O campeão voltou e tá lá. Leva finaliza. Isso não é o time, é uma seleção. A Aloud fecha em 2x0 pra cima da Forte Fanatic. Essa peruca é a peruca da sorte. É a peruca da sorte. Acredita, meu. Como eu não estarei errado. 13x6 na Lotus. Agora acabou o medo. Agora acabou a ansiedade. Agora acabou o desespero. Que isso?